Música Trouxe até uma preocupação pra gente Você me disse que vai fazer exames amanhã A gente torce que ter tudo certo Agora sim, vitória em casa Você tinha uma responsabilidade, né? Seleção atual campeã Estou em casa com o apoio da torcida Como é que fica agora o time com essa vitória Pra seguir no campeonato? Bom, com essa vitória aí tira um peso, né? É das costas, porque desde quando cheguei aqui Sempre venho vendo o pessoal falar Da responsabilidade que é defender o título E essa camisa da Salação de Tamarajú É muito forte, esse campeonato da Municipal É o meu primeiro Mas já vi uma torcida dessa aí Não tem como não chegar e se entregar Graças a Deus eu consegui dar um passo pro gol E fazer um gol, mas infelizmente Tive uma entorce no meu joelho Vou ver amanhã, vou fazer um exame amanhã Torci aí pra que não seja nada de grave Tenho 15 dias aí pro próximo jogo Quem sabe pode estar jogando o segundo jogo Vai dar tudo certo, com certeza Muito obrigado, Valter Muita eleição de Porto Seguro Ele tava parado dois anos E agora vocês levam essa volta pra casa O que que faltou ali? Faltou mais calma pra poder dominar o jogo? Teve aquela expulsão? O que foi que faltou? A gente começando bem pra caramba Começando bem a partida Trocando passe, que é o nosso forte Mas infelizmente aqui na bola parada Aqui hoje o futebol tá decidindo muito A bola parada Tomou um gol Outra também Outra desatenção da gente também Tomou no segundo Continuou a mesma Mesma coisa Tocando a bola Infelizmente tomou no segundo Mas é do futebol Levantar a cabeça Que é só o começo Tem muita coisa pra rolar E a gente agora vai trabalhar Durante a semana Pra gente agora chegar em casa Durante o dia por lá Da equipe de Prado E tentar fazer um grande resultado E fazer três pontos Um retorno Um bom campeonato Até a próxima